Mesmo que Deus já tenha começado a destruir este mundo Mas vocês tem outro lar, outra cidade, outro país Um papatria celestial, um reino eterno E Jesus disse Eu vou voltar para casa Para preparar um lugar para vocês E ele disse para o Pai Meu Pai Preserva-os Preserva-os porque eles não são deste mundo Assim como eu também não sou E se nós não somos do mundo Isto significa que nós estamos esperando a hora de irmos para casa E agora nós podemos ver os sinais Nós estamos indo para casa brevemente Nós estamos indo para casa E nós iremos para casa Cantando cânticos do sangue de Jesus Cantando cânticos da cruz e do sangue O sangue que muda as coisas Que liberta o homem Que transforma o homem mortal Em um cidadão da eternidade no céu Cão ch размер E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.